Olá, combatentes! Sejam bem-vindos ao canal Top Militar LHB. F-39 Gripen-E vai igualar e, em muitos casos, ser melhor do que os atuais caças de quinta geração. Saiba tudo agora! E se você curte as forças armadas e policiais do seu país, aliste-se agora em nossas fileiras se inscrevendo no canal. Fogo à vontade no like e vamos ao vídeo! Nesta última semana, a Saab entrou na fase de entrega do avião de combate F-39 Gripen-E de geração 4.5 e apresentou os primeiros seis aviões produzidos em série. Quatro deles vão para o Brasil e dois para a Suécia. Por ocasião da cerimônia de entrega, o general Karl Johan Edström, comandante da Força Aérea Sueca, disse que o Gripen-E vai igualar e, em muitos casos, ser melhor do que os atuais caças de quinta geração. Ele ressalta que estas entregas foram importantes para o crescimento da capacidade de defesa da Suécia, construindo uma força aérea mais forte e taticamente superior em todas as situações. A diferença entre a versão anterior, o Gripen-CD, e o Gripen-EF é muito grande. A nova versão de Guerra Eletrônica modernizou os sensores e o comandante da Força Aérea Sueca afirma que a capacidade combinada e vinculada ao software do caça, a integração de sistemas, sensores, armas e sistemas de guerra de telecomunicações será no mínimo igual e, em muitos casos, melhor do que o dos caças de quinta geração de hoje, como os caças de fabricação norte-americana F-35 e F-22, o russo Su-57 e o chinês J-20. Ele acrescenta que o Gripen-E é um sistema com boa economia de combustível, fácil manutenção e alto nível de disponibilidade. A aeronave possui mais pilones, o que significa que o Gripen-E pode carregar mais armas, ou seja, mais mísseis e bombas do que a versão anterior. Com o Gripen-E, diz ele, criamos um problema militar para o oponente. Simplesmente nos tornamos mais inteligentes e perigosos, diz o comandante da Força Aérea Sueca, cuja maior preocupação é a Rússia, o gigante país vizinho e os seus caças MiG-35 e Su-35, também de geração 4.5 e, principalmente, o caça de quinta geração Su-57. É isso aí, combatentes! E apoie o trabalho patriota do canal deixando seu like, se inscreva e ative o sino! Somente assim você não vai perder nossos próximos vídeos! Um forte abraço a todos e até a próxima missão!